Então vamos lá com esse clássico do samba de Nelson Cavaquinho e Elcio Soares, Juízo Final, na voz da grande cantora Clara Nunes. A luz há de chegar aos corações Do mal será queimada a semente O amor será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações Do mal será queimada a semente O amor será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações O mal será queimada a semente O amor será eterno novamente O amor será eterno novamente A luz há de chegar aos corações O amor será eterno novamente 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 O amor será eterno novamente